Em um mundo de caos e de confusão, quem salva o dia são os dois irmãos YING YANG YOO 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 Foi ela! Yi é craque na feitiçaria, pode lançar raio de energia Yang detona contigo, uá! Eu quebro, esmago, eu blá 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 Eles são alunos do mestre Yoh, um deuda rabugendo que dá ego Em um mundo de caos e de confusão, quem salva o dia são os dois irmãos YING YANG YOO 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 Com poder e magia, na jogada, é fácil vencer qualquer parada Calma, vem cá! Já vou, mamãe! YING YANG YOO YING YANG YOO O galinho precisa de ar